O seu é real, o outro tá lá, tu também viu, não quero te encanar não, não quero te encanar Ainda a porta tá aberta, vai fechar, porque é suporte, porque é suporte, você não ser encanado, encanada Esse feriado que ele agora, esse fim de acidente, eu não aguentei, as notícias eu não aguentei Eu não aguentei, acordei, 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 acordei Deus continua no trono, não quero ser vós problema, logo, logo, logo a igreja vai sair daqui E é pra você, se você quer Deus ou não, eu quero, hoje eu vou pra igreja, faz 20 semanas, se Deus quiser vou até lá Em nome de Jesus, quem vai pro céu não é quem tem religião não, meu querido, minha querida